1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1 Vai, sococe! Vai, sai da fralda, sai da fralda! Vai, playboyzinho de merda! Playboy de merda! Você não precisa tá aqui! Vai, Anny, playboyzinho de merda! Não precisa tá aqui, ó! Vou adorar, vou adorar, vou adorar! Que é fralda, que é fralda! Que é fralda, que é fralda! Que é fralda! Playboyzinho que gasta um milhão no dia! Me conta-se os outros! Eu gato um milhão no dia! Me conta-se os outros! Playboyzinho de merda! Falou que gasta um milhão por dia e conta-se! Tá nem aí pros outros! Não precisa do prêmio, não precisa tá aqui! Quem tá fazendo aqui na fazenda? Playboyzinho! 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 O que é que eu gosto de playboyzinho e pátio, sou vete, tanto que eu gosto de playboyzinho e pátio, não tá não querido. Não é que já tinha caído o balde, eu falei que eu não aguentava o balde sozinho, eu peguei o balde, sozinho eu não aguentava o balde, aí o Matheus veio e me ajudou, o segundo balde conseguimos jogar. Faltou! O desespero dos papéis! Tá bom, tá certo! Tá pra dançar mais, meus molhados! Eu te pego, eu te estangalho! Na hora de fazer, só eu te faço, não tá não! Bora! O que é que eu aprendo? Papel! Eu te fiz o merda! Eu te pego, 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 eu te pego! O que é que eu aprendo? Eu te pego, eu te pego, eu te pego, eu te pego! Eu te pego? Ah porra, a mulher é pichador né cara! Eu te pego, eu te pego, eu te pego! Não aguenta uma pressão! Não, babaca! 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 É o único dia que a gente tem pra se divertir! Deleca o problema dos outros! Deleca! Deleca! Lê! 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 A hora que eu mais frequentei E eu só tenho de querido Entenda que eu sou a sua causa Porque senão Eu tinha quebrado o palco Muitas vezes eu não... Não, 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 não. Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Sou eu bola de fogo E o carro vai te matar Vai ser na praia, na babá Que uma moda eu vou lançar Vai me encerrar na areia Não, não, vou atorar Vai me encerrar na areia Não, não, vou atorar Tô ficando atoradinha Tô ficando atoradinha Tô ficando atoradinha Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Aqui, Gomes, eu avisei todo mundo Eu falei, eu não aguento esse balde Talvez tem que me ajudar pra subir Pra jogar pra cima Toda hora que eu peguei ali Matheus soltou, o negócio caiu É o primeiro balde Deixa pra lá, já tá tudo Deixa pra lá, já tá tudo Matheus soltou, o negócio caiu Que o calor tá de matar Vai ser na praia da barra Que uma móvel eu vou lançar Vai me encerrar na areia Não, não, vou atolar Vai me encerrar na areia Não, não, vou atolar Tô ficando atoradinha Tô ficando atoradinha Tô ficando atoradinha Calma, calma, fulmetinha Tô ficando atoradinha Tô ficando atoradinha Tô ficando atoradinha Calma, 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 fulmetinha Tô ficando atoradinha Tô ficando atoradinha Tô ficando atoradinha Calma, calma, fulmetinha Tô ficando atoradinha Tô ficando atoradinha Tô ficando atoradinha Tô ficando atoradinha Calma, 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 fulmetinha Calma, calma, fulmetinha Pega o rodo. Tem rodo lá? Tem rodo. Tem. Pega o de canela. Pega lá. Canela? É bem grande. Amor, eu quero que eu tenha muita menace só. Vamos tocar uma bagulada. Descendo. Levanta a perninha, descende, subindo, fico perdendo o olhinho, vou virar de latim, levanta a perninha, descende, subindo, esse é o Maraguai, os moleques são de agosto, vem pra cá, chuchu, chuchu, carida, os moleques são de agosto, vou virar de latim, levanta a perninha, descende, subindo, tô perdendo o olhinho, vou virar de latim, levanta a perninha, descende, subindo, Fico derado quando eu vejo o rebolar, essa rica é minha cá, o que me다 com a posição, Onde eu nevoca, uns caninha de saudação, essaiczenda, me deixando doido, não sei, não sei, mas a mesma coisa que tu tá comigo, eu tô to vendo contigo, esquece, guy, já é, já é, já é. Vem pra cá, chuchu, carina, eu não mandei do meu jeito Vem pra cá, chuchu, carina, eu não mandei do meu jeito Vem pra lá, chuchu, carina, eu não mandei do meu jeito O que é isso? Vamos lá, amor! Perfeito! O que é isso? Matheus, Matheus, vem aqui, Matheus, vim, 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 vim. Matheus, vim, 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 vim. Matheus, vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não, não.